Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui o número 3550 dividido pelo número 50. Como é que a gente resolve essa ponta de divisão? Bom, primeiro que como o número que você quer dividir, que a gente chama de dividendo, ele é um número muito grande, eu vou separar ele em partes. Você vai pegar aqui, ó, o 50 tem dois algarismos, o 5 e o 0. Pegue os dois primeiros algarismos da esquerda para a direita do 3550 e veja se esses dois primeiros algarismos são iguais ou maiores do que o 50. No caso, os dois juntos formam 35, que é o número menor do que 50. Então, não vai dar para dividir 35 por 50. Neste caso, você pode pegar mais um algarismo aqui, ó, e aí você vai ter um número 355, que é maior do que 50. Aqui você consegue dividir 355 por 50. Como que a gente vai fazer? Você vai pensar assim, 50 vezes quanto que vai dar 355 ou chega mais próximo possível desse valor? Não é muito difícil, porque a tabuada, né, quando você vai multiplicar 50, ó, 50 vezes 2 é 100. Então, se você quer chegar em 300, você vai multiplicar 50 vezes 6. 50 vezes 6 vai dar 600. Opa, vai dar 300. Isso aqui eu viajei. Vai dar 300. Só que é 355. Dá para chegar mais perto? Vamos testar aqui, ó, o 50 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é 35. Ó, deu 350. É óbvio que se a gente jogar 50 vezes 8, vai passar, vai dar 400. Então, a gente vai ter que escolher o 50 vezes 7, que é o valor mais próximo de 355. Vou colocar aqui embaixo o 7. Multipliquei 50 por 7. O resultado, vou colocar embaixo aqui do 355. E a gente vai fazer uma subtração entre esses valores. 5 menos 0 dá 5. 5 menos 5 é 0. 3 menos 3 é 0. Aqui você pode baixar o outro algarismo, esse outro 0 que ficou aqui. E aí você vai ficar com o número 50. Bom, tenho aqui 50 para dividir por 50. Dá para dividir 50 por 50? Dá. 50 dividido por 50 dá 1. Pois 50 vezes 1 é 50. E aqui você vai fazer a subtração cujo resto será 0. Dessa esses zeros aqui também. Pronto. Esse aqui é o resto que a gente tem. E o resultado, o nosso resultado aqui, é o quociente que está aqui abaixo, ó, quociente que está abaixo aqui do nosso divisor, do símbolo da chave também. Bom, a aula ainda não acabou porque tem mais um exercício para você olhar, tá? Esse daqui a gente fez junto, beleza? Você entendeu? Agora vamos ver se você consegue resolver essa outra conta. Parece bem simplesinha, mas ela tem alguns aspectos interessantes para a gente olhar nela, tá? Porque vai ser uma resposta que vai conter vírgula e vai conter aí algumas outras coisas. Eu queria que você pausasse essa videoaula, tentasse resolver essa conta e depois coloque aqui nos comentários deste vídeo qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de divisão, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você, tá? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações, de dar um like neste conteúdo e, claro, né, de acompanhar as nossas próximas aulas para você poder ver a resolução dessa atividade. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!